Davi aqui em outras palavras dizia o seguinte ao Senhor, Deus eu pequei contra Ti, eu ofendi o Espírito do Senhor eu sei que eu entristeci o Espírito Santo ao pecar contra a Tua Santa Lei, mas não retire o Espírito do Senhor da minha vida Deus retire o meu reino, retire se preciso for a minha própria vida, mas não deixe jamais que o Teu Espírito se afaste de mim porque Davi sabia que a obra do Espírito Santo é convencer um pecador do pecado, da justiça e do que? Do juízo Davi sabia que a partir do momento que o Espírito Santo o deixasse, ele jamais se arrependeria verdadeiramente do pecado que ele cometeu portanto ele ora em outras palavras dizendo, Deus tira tudo de mim, mas jamais afaste o Espírito Santo da minha vida